Fala pessoal, tudo bom? Se você é novo aqui e chegou por aqui através do título deste vídeo no interesse em um livro sobre bibliotecas, leituras, livros pode ter certeza que existe uma coisa em comum entre a gente Então eu vou trazer nesse vídeo algumas informações sobre o livro Bibliotecas no Mundo Antigo, do Lionel Carson Lionel Carson foi professor da Universidade de Nova York Ele escreveu cerca de 23 livros, é um especialista em história marítima e também em literatura clássica Esse livro é traduzido no Brasil em 2018 pela Vestígio, que é um selo da Editora Autêntica Pois bem, eu gostaria de ressaltar para vocês algumas características algumas informações, curiosidades que o livro traz de modo que possa avançar a curiosidade de vocês E também isso não quer dizer que eu vou esgotar as informações até porque o vídeo é muito curto Bem gente, aqui nós temos um livro que é dividido em nove capítulos e se estende desde o Antigo Oriente até ele acaba discutindo alguns aspectos da leitura na Idade Média e também em Constantinopla Então, já de início e é importante ressaltar isso aqui para vocês no prefácio ele faz um alerta de que as fontes sobre o mundo antigo, a Antiguidade são bastante escassas e não só as fontes são escassas como o que há de fontes não traz registros tão diretos e tão direcionados, melhor dizendo, sobre as bibliotecas de modo que é de repente numa peça grega que você encontra alguma informação sobre biblioteca ou leitura, enfim Diante disso, o autor recorre aí à arqueologia para poder tentar tapar alguns buracos vamos dizer assim e aqui gente, ele também vai destacar algumas questões especialmente mais de Grécia e Roma do que do próprio Antigo Oriente já de início, que fique claro aqui nós não vamos ter um livro muito profundo sobre o tema aqui nós temos um livro, na realidade, bem introdutório é tão introdutório que em certos momentos fica a sensação de que o autor podia ter ido mais além ele poderia ter se aprofundado mais até em algumas informações que ele vai colocando nos parágrafos da obra e a gente pensa, tá, mas peraí não podia ter se aprofundado mais, detalhado mais como é que esse determinado acontecimento se dava algo do tipo então nós não vamos ter aqui um estudo muito minucioso não, tá, é mais assim uma apresentação um atítulo de curiosidade e que é claro, vai aguçar aí o interesse de vocês pela temática tá bom? no Antigo Oriente ele vai dar destaque, por exemplo a registros encontrados em Atussas a capital do Império Itita, né e lá já havia uma preocupação com a organização das tabuletas essas tabuletas contêm informações institucionais do Império mas também interpretações e titas de clássicos sumérios e babilônios é importante ressaltar que de acordo com Lionel Carson não havia no Oriente Próximo uma preocupação com a venda de livros mas havia um cuidado um cuidado de para quem emprestar o livro um cuidado com o... como é que eu digo um cuidado com a própria... com o próprio objeto, certo? com o desgaste dele uma preocupação, portanto, com a preservação quando a gente vai para a Grécia, né a gente sabe que a Grécia ela tem toda essa preocupação com a formação intelectual e aqui é muito bom ressaltar, né que quando a gente fala de Grécia a gente está falando de séculos e séculos de história a gente está falando de uma civilização gigante a gente está falando de um conjunto aí de cidades e estados muito independentes especialmente politicamente, né e de modo que, assim, é necessário ressaltar que as informações que eu estou trazendo são de aspectos muito mais gerais entretanto, vale ressaltar que quando a gente pensa em Grécia a gente vai pensar em cidades que tiveram ali um incentivo na criação de escolas e com isso um próprio incentivo no hábito da leitura com isso vai aumentar a procura por livros e a procura por livros vai, por efeito, influenciar o nascimento do comércio de livros exatamente à medida que esses livros ficam disponíveis comercialmente pessoas que têm condições de adquiri-los podem ir comprá-los montar coleções nas suas casas e essas bibliotecas particulares segundo o autor seria precursora das chamadas hoje bibliotecas públicas no século IV a.C. a venda de livros tinha se tornado algo tão próspero no comércio de Atenas que chegava, inclusive, a vender livros para outras cidades para vocês terem ideia Zenão, o filósofo da escola estoica ele morava na cidade de Chipre o seu pai era um mercador viajante que comprava livros para ele enquanto passava por Atenas aqui o autor também traz destaque para a biblioteca de Alexandria o seu acervo gigantesco a quantidade e variedade de títulos e também o fato de ela ser pública é claro que Alexandria acabou despertando inveja em algumas outras cidades foi o caso, por exemplo, de Eumenes II que, tão apaixonado que era por livros resolveu criar em Pérgamo uma biblioteca que rivalizasse com Alexandria ele decidiu que ela seria construída, melhor dizendo como um anexo ao templo de Atenas que era a deusa da sabedoria inclusive nessa biblioteca seria possível encontrar bustos com os nomes de Heródoto o historiador e Homero o poeta olha só, registros de outras bibliotecas na Grécia Antiga mas elas não sobreviveram não restam tantos registros das que existiram e aí fica a questão como é que esses livros eram feitos? eles eram feitos pelos escrivos os escrivos copiavam esses livros num trabalho que deveria demorar bastante e aí, por exemplo, eles tinham as lojas onde eles vendiam essas cópias vamos supor que você queria uma cópia que não era de fácil acesso uma cópia, por exemplo, que não tinha naquela loja nem tinha nessa adondeza então, muitas vezes, acontecia dos escribas encomendarem cópias lá da biblioteca de Alexandria era diferente de obras mais comuns como as de Homero que tinha com mais frequência nessas lojas bom, quando a gente chega em Roma a gente vê Roma como aquela civilização que é uma grande admiradora pelo menos inicialmente da cultura grega muitas das bibliotecas iniciais de Roma elas são formadas inclusive por clássicos gregos muito mais gregos do que romanos não é verdade? e assim, inicialmente também não são tantas bibliotecas o que também suscita a seguinte questão como se fazia pesquisas nas bibliotecas uma vez que não tinha um número tão variado de livros em cada uma delas aí era necessário que você fizesse pesquisas em bibliotecas diferentes seja como for segundo o Lionel a situação em Roma era diferente da Grécia no que tange ao número de bibliotecas para vocês terem ideia quando Augusto primeiro imperador morre havia na cidade de Roma cerca de três bibliotecas tá ok? a situação é claro ela vai se modificando com o imperador Trajano por exemplo é nítida essas mudanças Trajano inclusive tinha uma biblioteca com 20 mil rolos de todo modo Roma diferentemente da Grécia vai dar maior destaque aos leitores no sentido de que vão preparar nas suas bibliotecas não só uma forma de organização mas um espaço para consulta tá? então Roma eles constroem espaços para que os leitores possam utilizar para seus estudos para suas leituras e também eles criam um sistema de organização muito mais apurado do que havia na Grécia de modo também a facilitar a vida daqueles que chegassem procurando por alguns títulos a coisa mudou tanto em Roma que no século 2 depois de Cristo era possível encontrar livrarias que vendessem livros de gêneros diferentes olha só bom e aí o Lionel ele também chega à Idade Média e faz alguns destaques com relação à Idade Média com relação à cidade de Constantinopla por outro lado eu queria ressaltar o seguinte o livro não fala só de biblioteca o livro fala de leitura fala de livro de modo geral até porque eu acho que um tema puxa o outro certo? então às vezes pode dar a sensação em você leitor leitora que aqui nós não temos um foco tão grande da biblioteca eu acho que é um foco na biblioteca só que diante da ausência de fontes aqui a Kloé ele vai pincelando essas questões que atravessam as bibliotecas que é justamente o que acompanha os livros os leitores aqui ele nos mostra por exemplo o nascimento dessa ideia de livro o que é muito bacana há uma questão que é preciso destacar com relação a edição é que há algumas falhas de revisão mas nada aí que atrapalhe a sua leitura tá ok? bem pessoal essas são algumas questões aqui sobre biblioteca história da leitura eu quero mais uma vez agradecer a sua participação se você gostou do vídeo se você gostou deste conteúdo se inscreve no canal assina o sino das notificações e dá um joinha aí no vídeo para ajudar no nosso trabalho eu queria dizer também que você pode comprar este livro no link abaixo que eu vou deixar é um link do site da Amazon e você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra só mais uma coisa não esquece de me seguir no Instagram tá ok? um grande abraço até mais e aí Obrigado.